Se não conhece, já ouviu falar Esse é o Magrão GD, lançando só coro como sempre Se não conhece, já ouviu falar Esse é o Magrão GD, lançando só coro como sempre Não quer adianta ver ser tão gostosa Assim ela é da pá, bandida treinada Mexe com a minha mente, sabe que não dá em nada Jogo olhou pra gente, sincera safada Se faz veste em frente, tu quer saber das oitadas Tu faz de ver o que se ela é uma amada Toma tapa, toma tapa Toma tapa, joga sabão em cima de mim Toma tapa, joga sabão em cima de mim Toma tapa, toma tapa Toma tapa, joga sabão em cima de mim Ai, 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 ai